Fala rapaziada beleza Lumei aqui e a galera já tá insana ali ó o maloca o sabotagem como vão se acha que eles tão feliz hoje com a GAMI o Blade of Darkness o mano falou salve para a mãe dele mano sacanagem salve para a mãe dele aí também na gato shiba rei de galera Zika né mano galera foda que tá sempre aí ó o que eu mando lembrança é safado sem vergonha disse o que o Rafael vou pegar ele ainda sabe para o bato sai lá deve ser o mesmo servidor que esse safado sem vergonha aí é isso pactos salve Lufey é nós mano ó o nome japonês aqui salve Lumei tamo junto foi obrigado aí pelo carinho mano a Mia tá aí também obrigado Aline Aline de Samu né certeza querendo Samu mano é Tobi cara é só galera Zika feia eu vou mostrar minha formação para vocês eu voltei para formação de lâmina para fazer a formação com o Nagato lá aquela que eu uso o lâmina para dar chakra e sapeca com o Nagato turno um tem o Rei de Inferno aqui de invocação então o bagulho vai ser monstro moleque vai ser Zika a formação tá muito forte então vamos tentar combar hoje hoje eu só saio daqui em primeiro lugar mano eu saio daqui primeiro lugar eu não sei quem tá aqui comigo tem uma galera do canal que também tá querendo salve né é o Souza 12.557 esse é o nick do mano feio salvado mano obrigado aí o Fire do do S51 Michael Douglas tá sempre lá o Everton Santana tamo junto Léo Souza e o Felipe X obrigado mano o Lilo do 261 também queria salve mano é nóis Dark Gohan olha daqui Gohan aí maluco Zika brigadão mano Nara Shikamaru olha minha roupinha aí eu tô com a veste nova né Nossa olha que lindo moleque olha eu vou assustar o mano aqui e aí feio e aí feio e aí feio Nossa o cara ficou em choque hein cara quase que adentrou a árvore ali moleque tá essa roupa mano Nossa essa roupa é muito linda feio vocês não estão ligados eita mano olha a formação sujeira do safado aqui e que raio de formação é essa mano de bater em fileira caralho mano você veio do crime você veio do próprio aterro mano olha que formação louca você acha que ele tá feliz vamos ver se eu vou dar dano nessa desgraça aqui vou chegar chegando lá no lâmina em só vamos moleque e o Dexter pediu salve é nóis mano sabote a taj Shinigami falou que nós é lindo imagina feio eu sou feio é honra o gold aí conversando com a galera olha o dano que deu o bagulho do aqui na gato mano aí tem rei do inferno né que venena tem muita coisa ou safado do que o rei o que eu sou safado o que honra seu safado o seu safado o que honra aí já veio aí botar o dedo na nossa cara falar que vai pegar nós safado sem vergonha vou te pegar mano você não tá ligado ao portuga a galera tem muita zica aí feio Sasuke o Alisson o xirra é nóis mano porque esse mano aqui tá no mato eu tenho que tirar a água da lima tá mó grande olha que o chin falou mano ai caralho ao Duarte fala Duarte como você tá feio beleza deixa eu usar o meu meu lâmina aqui logo de cara eu vou lá trocar uma ideia com a OG uma ideia com o ódio então só vamos feio tamo junto eu voltei amigos Olá amigo como que tá as coisas aí não sabe de vocês você não caiu com a gente não tô louco mas caiu e o ódio no meu time tem o Fênix eu acho que tenho só até açaí aqui tá bem tranquilo eu não vi quem tá aqui eu acho que tem uma galera forte aqui eu vou ver quando começarem a combaia não prestar atenção na tabela ainda e olha o Nagatão como vai o Nagatão dá muito dano então correio do inferno eita porra porque que eu não comprou feio bugou mano abortar missão bugou alguma coisa de detalhe errado a minha formação porque o Nagato não comprou mano ou dar o não tomar combo deve ser atualização do sistema aí e que fizeram que o dar o dar o e não toma mais combo ou não comprou mano tem que ir lá ver isso dar oi Godson dar oi cravou o pé no chão ali falou da que não sai mano ah já sei eu acho que o time já tinha combado já não precisa atenção foi isso então eu tô rateando aqui é novidade se não prestar atenção olha eu tenho primeiro olha como olha não vai moleque caiu ai a 43 meu Deus é é é da dos parça cadê vou pegar esse mestre relâmpago safado aqui mano Será que ele é bom a gente vai descobrir agora é 59 sujeira e você acha que ele é bom já não tem uma menina pedindo aí para falar para o Gui casar com ela ali a mim né do s24 ou casa com a mina aí foi calinha aí menina bonita você que é feio tem que aproveitar essa chance que a vida te dá mano senão nós quer ver tem que aproveitar essa oportunidade porque não aparece duas vezes menina querendo casar não mano eu sei muito bem que que é isso mano eu tô ligado eu já sou o mestre logo masterizei a habilidade de casar mano vocês vão tá ligado a Thalita mandou um e aí tá só vai Thalita tá feliz eu acho que não e eu vou direto nesse sasque aqui para dar um dano nele porque ele vai roubar nosso plano mesmo não tem nada para atacar na ideia dele o maluco tá na sujeira e tá de riruzen com uma compra de lâmina até parece que eu tô fazendo o hall aqui E aí o Eric salve Eric beleza feio é salvado mano tem que tomar cuidado com esse riruzen aqui mano você se riruzen morrer fodeu e nós nem bota fé em mídia mais popular né caralho de nós não bota fé não mas inclusive até caça eu dei dano negativo no mano ele não perdeu vida eu tô louco também ou bugou mano acho que bugou o relógio vou relogar aqui rapidão porque bugou cara não tomou dano tem que tem que atualizar e eu que tô com esse mozilla novo aqui o meu o meu bagulho não o teclado para de funcionar do nada vixi eu tô tentando aqui da exo Nossa fode demais não poder Ah isso isso pega um cara de 86k com o teclado tudo bugado Ah meu Deus só vai o riruzen morreu agora vocês estão ligados que vai dar ruim alguém vai pagar a conta aqui né com certeza é o lamina é o Nagato tadinho ele já tá morto feio ele é do Tensei vai matar ele de novo mano agora já era mano você não volta mais não matou meu Deus o Nagato tá vivo com um cara de vida caralho na gato tanto novo merda na gato com humor de vida só vai nossa não não nossa G e eu não mexer você fino mano você filha tipo o meu refino bom tá lá no dar oi agora tá muito e eu tô aqui bem no nosso eu vim todo fudido e vou vou tentar me tocar no mato aqui mudar os bagulho antes que alguém me casse porque eu vou fazer três comba agora eu vou entrar no matinho tá ligado que os maluco vai pegar você na Deus mano eu vou tá sem equipamento nenhum com certeza alguém vai vir e vai me sapecar agora e a mano tô triste agora nossa tô muito triste agora ó o Miku salve feio Nossa eu vou tentar mexer rapidão aquela combo de três forte no meio não foi não me divulga não mano deu merda deu merda mano o nego vai vir aqui eu anotei o Vector aí me esconder porém eu anotei ele deixa eu arrumar aqui lá tá no lamina mano os bagulho vai rápido senhor nossa primeiro sábios que eu não faço que eu tô todo cagado mano a falar pelo menos os equipamentos já tá no sasque já mano se alguém me atacar agora o lamina vai vai pro limbo pensa tudo certo acho que agora tá bom mano só vai pegar esse mano aqui é sessenta maluquinho safado na sujeira deu bom eu consegui fazer rapidão mano ficar esperto aqui ah não o cara não tem nada que possa parar o meu eita porra o sasque já chegou metendo o Kimimara para o alto já não tá nem não ful putado nem o Kimimara nem chegou a repelir nem chegou a dar os ossinhos o sasque cagou para os ossinhos E aí E aí E aí e a computador no bom aí eu também esse raio cag aí e eu tava bom tá aí sim mano ao Indra aí salve ainda o nosso tutor querido aí que vai arrumar emprego para nós até agora nada Chegou o e-mail eu mandei o currículo até agora que até agora não deu e os ridã negão para nós hoje o aumento o rei te dá saco da faculdade para nós cinco aqui eu louco mano os caras bravos né meu eu vou e eu vou pegar e já vou sair desse sabes aqui porque esse navegador com esse teclado sem funcionar Ah não tem como você tá usando qual navegador e eu já vou voltar Ah esse Mozilla novo aí esse update louco aham ah ele atualizou mesmo eu vi que ele apareceu atualizando lá tá um lixo e tipo o teclado toda hora fica saindo sabe para de funcionar Ah tava acontecendo isso comigo nossa era horrível mesmo porque se você ficava às vezes mudava de tela alguma coisa ele sei lá você não consiga controlar o personagem mais na tela ele empolgava tudo sim eu não tô conseguindo dar Exo tipo tá muito ruim porque às vezes eu vou tipo quero confundir pegar essa liga aqui não dá tempo ou tô em segundo lugar mano tem um tal de alien aqui tá lá em cima de mim putaço caralho alien calma aí eu tô louco e aos boot boot tá como trabalhando e no meio cadê a BDS com o narutinho de pobre ou tem que despertar meu narutinho de pobre mano ele tá adorado tá ligado eu vou despertar ele tinha que parece o cachorro cagando não não é esse não vi é o mais cagado aí né sabe o que bota clone o que bota clone a não ai meu Deus cada coisa que eu faço mais inscrito eu vou nessa tem tem mano que tem tem vocês estão ligado que tem tem é crime a Lilith aí sabe para Lilith 1059 estamos caçando ela né vacilo né mano mas a gente tá necessitado aqui é um dia o xeracola que eu peguei a por isso então era tão forte forte eu fui na primeiro turno na tem tem mas eu vou no dar oi porque eu acho que ela vai morrer no veneno mano então não compensa gastar um combo inteiro nela eu acho que eu vou dar um veneninha agora que vai levar ela tá lá ó quase que o brilhinho pega dela morre mano e o kathian sabe kathian beleza feio ou faz tempo que eu não mando salve para o kathian mano olha o ussup aí lá do servidor do Wellington né beleza feio ao chin falar para te ligar o meu pc ou louco mano liga não ó não ligar no meu pc não senhor o louco o mais provável é sua filha a minha filha tá para o crime lá na sala provavelmente se ela ouvir eu falando aqui eita ela já tá batendo na porta moleque fodeu ai meu deus tem que acabar o sábio rápido ela tá feliz não tá feliz nem um pouco feliz o monstro que o sábio vai sair da nossa ela começa as burra porta aqui louca para entrar para fazer o rolê vai dela tipo um apocalipse zumbi já vai aí carai aí ela puxa a lumezinha tomada a nossa ela tá batendo na porta aqui mano só vocês é invocar em ela e ela começou a bater na porta eu tenho que querer entrar no quarto mano os caras dentivo cara tão com chave com a minha filha para poder sujeirar nós porque hoje eu tô pro crime hoje ninguém me para hoje só os mano de 100k mais que vai me parar hoje tô louco mas você tem 100k mais só coisa ah mas eu sou tipo 100k free entendeu os cashier passa rolo em mim e deixa eu ver quem que eu pego aqui o black black me dá seu link com o seu combo meu deus me pegaram meio do caminho mano o cara tipo nossa credo no meio tá pior que eu que nojo nossa eu fui pego no meio do caminho tipo tava mal feliz indo pra cima do black eu até buguei no meio da frase salve feio kung fu tom mano sabia que tinha sujeira na área mano tinha que ser o kung fu tom ali ó tô louco querendo parar nós no meio do caminho ah não peguei um punho de pedra olha capivara dele feio caramba a batalha dos sábios Oi hoje tem dimensão aí que estão preparado eu vou pegar uma na minha fileira ali né só se eu acabar ganhando provavelmente o fênix ganhar também eu vou enfrentar o fênix mano espero que o fênix me dê a vitória faça o teste do inscrito comigo o fênix tá o fênix quer fogo na babilônia ele vai ser auxiliado pelo de o gomes a poder sugerar nós e aí e ao ralto aqui o coach o personal coach ao rock pegou o eric mano safado o que nao a salve mano e aí e o cara que preparam salves muito bonitinho mano igual o shiha rimura já mandou um salve no meio de control c e control v ali putaça e olha vai se marutão aqui logo tentar pegar um combo alto né valeu com que futão pela luta mano é nóis o combo de seis em se acha que eu tô feliz hoje o primeiro combo de seis em duas semanas de sabe que veio todo ferrado de refino nossa tá tudo cagado eita o black como é o black mano nossa a gente vai pegar um cara de combo bom para o cara não falar o nome é só que eu tô cara cagado aí é nada feio olha aqui o black combador salve feio o black a gente teve que pegar o black mais para poder mostrar para os cara que a gente não pega só os os minions tá ligado a gente pega o boss também do bagulho tá louco está o crime em ou vamos sugerar o black mano a gente vai nesse lâmina dele com um nagatão ai será que tem salamento fodeu se tiver salamento fodeu mano e não tem lol mano ele não tem salamento ia dar muito ruim nossa ai como pediu gomes não aguento mais pior gente não vejo a hora de acabar essa fase tipo lá para 2020 quando lançarem o novo baú nossa quando lançar o novo baú em 2020 nunca mais vai ter de gol vai ser a compra do meio feio a compra do meio feio vai ser com é vai consistir de rã o roche e que derbi quase igual mesma coisa de o gomes 2.0 o rã que me parece de veras interessante essa com melhor composição o rã de primeiro movimento do crime tacando fumacinha no povo deixando ficar tudo intoxicado ali o roxa só para poder ajudar a combar a combinar mesmo e não vai ter jeito mano ninguém vai aguentar a nova formação do baú de shurik2 nossa hoje não tá dando certo aqui meu não sabe só uma porra você tá do que aí já tá com aquela que você fica né sim com o genguetsu não tá dando certo hoje não a gente depende muito de quem enfrenta também é mas você tem muito dano se aquele genguetsu consegue dar o paranauê dele lá no primeiro turnê nossa mano a gente tá mó bem fez nossa a gente tá muito bem mano o rão esconde o lugar primeiro lugar nossa vou fingir que eu nem vi o segundo lugar nem ver ao pegar meu combo não sou fé da mãe vou me esconder do hall deixa eu pegar outra aqui tem a Thalita aqui né Nossa Thalita tá absurda hoje hein quem mais tá aqui vou que dá tempo de eu ver quem tá aqui né o Flávio Júnior querendo salve o genguetsu do 129 e a guilda templários mano é nós papiros peguei o papiros meu Deus dançarina eita Nossa dançarina vai dar merda mano tá que pariu o que que eu tô fazendo da minha vida o afeta uma porra hoje ou vai dar muito ruim mano tá mudando muito ruim hoje eu vou esperar salve feio sabe papiros vou esperar ele usar o narutão ali né porque ele eu com certeza imobilizar nós então esperei para poder usar o bagulho Nossa mano só que ele demorou ele tava digitando ele demorou para tirar os buff se não ia dar muito ruim para nós mano aí cara tem isso eu tenho sorte não não sou muito cagado essas coisas o papiros demorou para tirar nossos buff porque se ele tirou buff e o naruto combo ali mano era abraço eu não uso na gato primeiro turno o odeio muito bom para nós e olha o rei do inferno como vai agora a gente usa o sasuke na dançarina e eu poderia eita porra esqueci que ele tá sendo marcado nossa mano olha o dano desse minato e aí o nego querendo fazer um grupo na hora do sábios e olha o tatsumaki do s39 e o e a guilda no mercy mano é nóis Itachi casher safado que tá monstro que pegou Itachi carai o Itachi pegou Itachi você vê que o bagulho é foda mano o cara atraiu o ninja só de botar o mesmo nick que ele vou botar o nick de Itachi também vou colocar o meu de ridanegão é verdade que ridanegão verdade ridanegão ou não só o muco pegar três vezes hoje o abu pega mais uma aí me caçaram quer ver que é o Raul deixa eu ver não é o Raul não ou é o Raul ou não é o Raul ou tem uma cara de ser o Raul mano fica o questionamento olha pelo UFC aí tem 80k de força e tem um ridanegão tem uma cara de Raul tá cheirando a Raul esse negócio ah não é Thalita salve Thalita é a Thalita que falou morte ao Raul morte ao Raul ei vem atrás de mim né porque que não pega o Raul carai deve ser justamente por isso que é morte ao Raul ai de vez em cima do Raul vem atrás de mim coitado de mim eu sou inocente eita o xiracola tá aqui solto com combo de nove eita o que foi que caça o Raul please é o próximo será o próximo será o próximo se dá que o olho sem enfim o motorista mental do caralho o Darkwater Nossa ele é muito bom ele tem aquela compra idiota dele lá de rost com dançarina e aí eu mudei de comp aí eu sugerei ele ele ficou uma triste ele falou agora não dá para ganhar você ver se tá sujeirando aí me conterando aí daqui a hora é muito safado mano e a Thalita aí o cara é mó sujeira o cara veio direto do aterro lá que eu que eu administro a gente que vem com dançarina para fazer nada debuff não dançarina na arena é absurda demais mano dançarina não tem jeito você só aceita só só entrega para Deus e o Nagatão do crime Thalita tentou sugerir a nós Thalita é muito forte mano é bem feliz hoje 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 tem noção que eu tenho combo para dar hoje mano você não tá ligado eu não acredito que novidade hoje eu tô no Raul de caçou a Raul sai fora foi volta para você volta para o seu buraco eu vou pegar punho de pedra nessa eu vou bater no Raul ao vivo aqui para vocês verem como que era o servidor lá mano eu bato nele direto vocês não tá ligado mano o Raul tipo é o maior fregui lá sei a gente farma ele tá ligado na hora de testar a compra a gente vai em cima do Raul deixa eu testar a compra e a arena graça mano vou testar no mundo mesmo falou que o louco tá falando que ai caralho perdeu dois negros eternamente para o seu mundo perdeu eternamente tá falando isso no vídeo eu falei tô falando eu mandei para o buraco o Raul nunca mais viu aqueles ninja de volta e olha lá o Raul tá querendo teste de inscrito mano que mais teste de inscrito feio você parece a morte você tá mó bem mano ó o Raul tá mó bem eu acho mano não vou dar meu compreendor não vou matar ele e depois eu dou olha lá ele veio ele veio querer atacar primeiro né mostrar que tem um R fino com oitentinha de força eu não vou passar para o Raul sai daqui vai não vem passar vergonha no meu vídeo não Raul caralho eu não vou mais te ajudar no no jinshuri que não sou pé da mãe o louco mas é frio com nós não tem que te ajudar é nada ai caralho a gente tá preocupada em perder o membro dela da panela e a panela de três você tá vendo ódio tá vendo se vende por nada isso daí eu tô zoando ou não por favor não não me tirem do teste ai meu Deus olha o Raul se gerando a mano o Raul prevê meu movimento mano a mano o Raul é ele prevê movimento ele usa hack hacker hacker safado te conhece ou ele tem um oasis copia aí nossa ele me copiou agora aqui fez a mesma coisa que eu fiz mesmo movimento você não tem a senha dele não já ia pegar já meteu o ban na conta dele agora o Ridanegão vai voltar né para o crime nossa vai dar ruim para caralho mano olha o Ridanegão voltando meu time todo vai ser marcado e eu vou pro limbo certeza ó ó foda que meu time não tá combando né tá tudo paralisado tudo brilhando aqui aí é foda mano o cara tá grudado em mim me passa o combo olha lá o Raul tá em choque eu não vou te dar o combo feio não de graça mano não na frente dos meus inscritos não na frente da minha família lute pelo seu combo isso não gente lute lute pelo combo seu safado sem vergonha olha olha o Nagata levando tudo moleque LOL mano o Nagata tá absurdo eu tô ganhando do Raul olha lá Raul na sua cara seu safado bota pro seu buraco agora só falta aquela faixinha no meio não faz mais que sua obrigação ai cara o Raul é uma sujeira ele ganha do chá em o chá tem 300k de força eu tava jogando de qualquer jeito olha lá tentando arrumar desculpinha oi 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 nossa porra xeracola melhor pessoa que mais respeito só paixão só amor cadê o Raul casa comigo sabe gente o Raul que me atacou ele atacou outro mano LOL o Raul atacou outro nossa o Raul é retardado o Raul é muito retardado ele vai vir em cima de mim só quem me ama da combo fala meu nome que eu tô muito legal fazer como mano agora eu tô me sentindo tipo Dante tá ligado ligo alto que fácil que ela corre falou assim ó ó e acabou falei a do 44 lá uma aí eu falei a beleza valeu o que você falou falou nossa cara você é uma gente boa mano só porque era no meio morro lógico mas ué ai cara fala CG falava não precisa como não não ele pediu do 44 sim ai cara hoje hoje vai dar trabalho mano para editar esse negócio 10 vitórias não tem jeito não tem como hoje que eu acho que foi muito bom eu só peguei cinco refino hoje eu nossa eu fui toda cagada hoje que posso obrigada por ter participado do vídeo vocês dois aí mano obrigada para quem assistiu o vídeo hoje deu muito bom né mano nossa hoje a gente não crime a gente passou a rola até no Raul até não no frente de Fire que aqui não tem essa não mano aqui o Raul não tem vez aqui a gente passa a rola mesmo ao vídeo novo Vivaço então é isso obrigada para quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu e aí